Música São espumantes que tem muita tradição, a linha da Ferrari, que ela foi fundada em 1902. Então é um produto que amadurece em média de 30 a 60 meses na garrafa, um método tradicional de fazer o espumante. E recentemente ele ganhou prêmios em 2015 como o melhor produtor do mundo, eletizado e por isso ele tem um valor agregado bem alto. O vinho sempre fez parte da autoburguesia, das comemorações dos governos, assim como se diz. Napoleão falava que o vinho era importante tanto na vitória como na derrota. Então o vinho sempre esteve presente nas comemorações e principalmente nas classes mais altas. A gente tem uma procura por vinhos baratos, mas o vinho prêmio é aquele vinho que tem uma constância de venda. O vinho emergente, aquele vinho mais barato, são pessoas que estão começando no mundo do vinho. Enquanto a pessoa que procura um produto com maior qualidade, que tem um valor agregado mais alto, são pessoas que já tem conhecimento do consumo. Eu digo que quando você troca qualquer outro tipo de bebida por vinho e vinho de qualidade, acaba que você não volta mais a consumir outro tipo de bebida.